Olá a todos, vamos dar início ao nosso módulo de interpretação, compreensão e interpretação de texto. Primeiro, teremos uma teoria falando das questões, tentando mostrar mais ou menos como essas questões são elaboradas. Existem questões sobre compreensão e interpretação de texto em que não haveria técnica, noção alguma de técnica. Então, deixar sempre isso bem claro, eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando a gente entra nesse assunto, porque, às vezes, pode dar a impressão de que as questões sobre interpretação são sempre técnicas. É aquilo que a pessoa que elaborou quer que você responda e não é bem assim. Existem questões em que você não precisa de técnica alguma, são questões simples. Aliás, vamos lá, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, a maioria das questões é mais ou menos nesse sentido. Então, não haveria problema em relação à técnica, né? O que o cara está querendo falar com isso? Quer dizer, quando eu falo de técnica, é evidente que vamos apresentar isso já já. Falamos, por exemplo, de questões que eles trabalham em cima de uma estruturação de um texto dedutivo, indutivo, de informações essenciais, informações acessórias, uma falsa relação de causa e consequência. Aí sim, entra a técnica. Por isso, né, gente, o que eu trouxe nessa parte teórica e, logicamente, trazendo exercícios para ilustrar, é basicamente em cima de questões que trabalham em técnica. Claro que trouxemos também questões em que você não precisa de técnica alguma, para, mais uma vez, mostrar que não necessariamente a gente tem que se preocupar, às vezes, com isso, né, achando que o tempo todo a gente tem que ter essa teoria, saber do que se trata, né, falar dos implícitos, enfim. Existem questões em que você, a pessoa que já estuda há 10 anos, a pessoa que não estuda há 10 anos para concurso público, a questão é a mesma. Você encontra a resposta diretamente no texto, com as mesmas palavras, às vezes, numa ordem inversa, ou seja, não há problema algum em relação a essa questão. Agora, mais uma vez, existem questões em que, às vezes, né, a pessoa fica lá com aquela dúvida, poxa, mas essa aqui seria exatamente a que eu não marcaria, né, então, aí sim, a gente entra com essa linguagem teórica, ok? Mais uma vez, vamos começar essa parte teórica sobre compreensão e interpretação. Trouxemos algumas questões, né, aliás, nesse início, as questões da FGV, porque, para mim, você falar de compreensão e interpretação seriam questões da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Para mim, são as questões mais bem elaboradas e, para o aluno, são, normalmente, algumas delas, questões que, realmente, ele fica sem entender muito, sem se convencer muito dessa resposta, ok? Então, trouxemos aí no início essas questões. E, na sequência, haverá questões também de SESP-MD, de Carlos Chagas, mas, para, primeiramente, a gente adquirir essa técnica, porque essa é a finalidade do curso de compreensão e interpretação, que, concordam, se a questão não trata, né, desse conhecimento teórico, para que um curso de compreensão e interpretação de texto, não é mesmo? Essas questões são simples e a gente não precisa de curso algum. só para apresentar essa teoria, quando são questões mais elaboradas. Entendido? Então, vamos dar início. Mais uma vez, as primeiras questões são da Fundação Getúlio Vargas, que é para a gente ilustrar bem essa parte teórica. Então, vamos ao início. Vamos começar, logicamente, pela parte teórica, falando dessa distinção entre compreensão e interpretação. Primeiramente, é importante estabelecer a diferença entre as palavras compreensão e interpretação. Normalmente, o que a gente vê nos editais? Compreensão e interpretação de texto, não é isso? A compreensão consiste em analisar informações que estão explicitamente no texto, ou seja, as chamadas questões de recorrência. Você recorre ao texto e encontra a resposta que satisfaz a questão. Na interpretação, infere-se, conclui-se o que está nas passagens do texto, relacionando-se à opinião, às experiências do autor, ao entendimento do que ele quis mostrar. Entendido? Então, também, a gente observa muito isso nos enunciados. Segundo texto, de acordo com o texto, Então, basicamente, está se falando de compreensão, recorrência, está lá no texto. Agora, aparecem também aqueles enunciados. Infere-se do texto, deduz-se do texto, depreende-se do texto, que são palavras ligadas à inferência. Ou seja, na inferência, você não teria, lógico, é uma questão realmente bem elaborada sobre a inferência. Você não teria resposta diretamente no texto. Mas você vai reunir dados para chegar a uma conclusão. Ok? Então, logicamente, tem a ver com opinião, que você pode inferir daquilo ali, experiências, entendimento do que ele quis mostrar. Tem que entender aquilo. Um dos problemas para a correta interpretação de uma questão proposta é a de transferirmos para o texto as nossas experiências, a nossa visão do mundo. separar ideias essenciais de acessórias, atentar para os implícitos, observar as intertextualidades, ou seja, quando há, o autor, né, traz passagens, geralmente, de textos conhecidos, frases conhecidas para o texto dele. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, porque, às vezes, existem questões elaboradas em que ele diz que o autor do texto faz uma determinada afirmação. Só que não é a afirmação do autor do texto. Ele está trazendo passagens de outro para o texto dele. Então, às vezes, são detalhezinhos que a gente acaba se deixando levar. O autor do texto, a gente está lendo o texto, aquilo é o autor. Só que aquela passagem, de repente, não é do autor do texto. Então, essas intertextualidades têm que estar atentas a isso. Reconhecer a linguagem figurada, as metáforas, as metoninhas, certo? No nosso curso aí de gramática, falamos, um dos assuntos foi a semântica, consequentemente, falamos de figuras de linguagem. Tudo isso é fundamental para o correto entendimento das questões propostas pelas bancas. Então, minha gente, Resumindo, essa passagem aqui, esse parágrafo, é importantíssimo. Primeiro, essa questão de transferirmos para o texto as nossas experiências, a nossa visão do mundo. Isso é perigosíssimo. Aquilo que vocês já devem ter ouvido, os professores em geral falam, e é isso aí mesmo. Tem que ter cuidado. A gente tem que se ater ao que está no texto. Você pode discordar da posição do autor do texto, certo? Então, tem que ter cuidado com isso. Às vezes, também, exatamente dependendo do texto, logicamente, da temática, às vezes, um texto que provoca uma certa polêmica, você tem uma opinião sobre aquilo. Só que o autor não falou aquilo, que você acha sobre aquilo. E, numa das passagens, ele vai lá e acrescenta isso. Ou seja, numa das opções, ele acrescenta isso, que, de repente, você está pensando. Mas não é a posição do autor do texto. Às vezes, eles colocam possíveis consequências da posição do autor. Só que não é isso que está se perguntando. A gente tem que ter cuidado com isso e se ater essencialmente ao texto. E, principalmente, as questões que eu vejo, que normalmente em sala, quando a gente corrige, que os alunos acabam escorregando direitinho, é essa questão da ideia essencial e da ideia acessória. Tem que ter muito cuidado com isso, certo? Porque, às vezes, o número de períodos que se usa para desenvolver a ideia maior, é maior do que a ideia essencial. Em geral, a ideia essencial vem lá, numa frasezinha, num períodozinho, e ele vai usar argumentos para desenvolver aquela ideia. Então, a gente tem que ter cuidado para saber o que é realmente essencial, sobre o que está se falando e qual é o desenvolvimento, os argumentos usados para desenvolver aquela ideia maior. Então, sempre separando isso, já já vamos ver isso na prática. Mas, isso é uma teoria importantíssima. Aquilo que falamos no início aqui do curso, da aula. A gente vai trazer a teoria para as questões que realmente necessitam de técnica, para a gente ter esse cuidado de não achar que as questões são elaboradas e a resposta é aquela que o cara deu, é do cara da banca, não tem como contestar. Não, existe uma técnica assim. É evidente que uma ou outra você pode ter, sim, uma dúvida, uma contestação, uma discussão. Concordo, mas é uma minoria. Em geral, as questões são muito bem elaboradas. Ok? Então, vamos lá. Isso, esse parágrafo aqui é importantíssimo. Tá? Seguindo. Já que falamos de recorrência, né? Inferência, vamos lá. Na recorrência, as questões elaboradas de recorrência, a resposta está explícita no texto. As informações são encontradas expressamente no texto ou sob forma de paráfrase. Isso aqui também, ó, pode pegar. Que é a tradução do texto, conservando-se as ideias originais. Ou seja, ele traz para a opção uma determinada passagem do texto, uma afirmação que está lá no texto. Só que em outras palavras. Isso é que é paráfrase. Ou seja, envolve vocabulário. Então, dependendo da questão elaborada sobre paráfrase, ela pode pegar. Porque ele vai fazer a tradução de uma palavra, de uma determinada passagem, e, de repente, a gente desconhece o significado daquela palavra usada na opção. Então, a gente pode achar que é uma extrapolação. Envolve vocabulário, infelizmente, dependendo da questão, mesmo que eu desconfie. E, poxa, isso aqui acho que é uma paráfrase. Ou é uma extrapolação. Vai depender, logicamente, do conhecimento que você traz sobre aquele vocábulo, sobre aquela expressão traduzida. E isso, mais uma vez, envolve vocabulário. E nem sempre a gente, logicamente, tem um conhecimento daquilo tudo. Sempre um bom exemplo é o dicionário. Você vai lá procurar o significado de uma palavra, e, às vezes, dependendo da palavra, você tem dois, três, quatro. Às vezes, você tem cinquenta, sessenta, oitenta significados. Então, a gente conhece o significado de uma determinada palavra num contexto que a gente cria na nossa cabeça. Mas, de repente, está sendo usado em um em que a gente não conhece. Então, de novo, pode pegar por causa disso. Mas, para tranquilizar, em geral, essas questões de paráfrase, elas são simples. Você observa que a tradução é aquela, ele trocou aquela palavrinha, mas está no mesmo campo semântico, sem muito mistério. Dificilmente o erro é de uma paráfrase, que, na verdade, não foi uma paráfrase, ele usou a tradução de uma forma que extrapolou. Em geral, as questões de paráfrase são simples. Observação. A paráfrase pode conter o resumo, a essência. Então, ele traz uma passagem do texto, em que aparecem lá cinco, seis vocábulos, e ele traz aquilo em dois, certo? Ele vai lá e resume, certo? Como pode se estender, que é a chamada períferas, a introdução de mais palavras, sem prejudicar a essência. Isso também, às vezes, pega, porque o aluno, já começa a ficar mais esperto, ele diz, poxa, mas isso aqui ele usou essa palavra, a máscara não está no texto. Sim, mas ela não prejudica a essência da informação, certo? Ela não vai além, certo? Só acrescenta, porque isso é chamada períferas. O que ele poderia usar em uma palavra, ele está usando em duas ou três. É só essa a diferença, mas está no mesmo campo de ideias, ok? Inferência, o leitor é chamado a interagir com o texto, chegando a conclusões a partir do que se deu. Olha aí, a resposta não é encontrada explicitamente no texto, mas o leitor, reunindo dados a respeito do que foi lido, tem condições para deduzir e responder ao que se pede, certo? Isso aqui é inferir, você não vai encontrar diretamente aquilo, aquela afirmação no texto, mas vai reunir dados para chegar a uma conclusão. Daí os implícitos, que estaria posto no texto, mas indiretamente, presente, mas não manifestamente declarado. Então, por exemplo, as inferências, não, os implícitos, né? As inferências, pressupostas, são conteúdos implícitos que decorrem de uma palavra ou expressão presente no ato de fala produzido. Então, vamos lá. Vamos trazer aqui exemplos, que é para vocês entenderem direitinho, né? Está lá a teoria, mas nada como exemplo para concretizar essa teoria, certo? Então, por exemplo, o marido de Júlia perdeu o emprego, pressuposto, Júlia casada. Então, vamos lá, frasinhas bobinas, mas para vocês entenderem. Então, há uma passagem do texto e numa das opções, ele vai lá e coloca, Júlia casada. Sim, mas isso não está no texto. Sim, mas o marido de Júlia perdeu o emprego, conclui, infere-se, pressuposta, pressuposta por meio da palavra marido, olha aqui, certo? Decorre de uma palavra ou expressão presente no texto, no ato de fala produzido. Presente. Essa afirmação não está no texto, mas por meio da palavra marido, eu chego à conclusão, pressuposta, inferência pressuposta, de que Júlia é casada, ok? Observação. Inferência dedutiva. Então, minha gente, isso é importante. Também, isso aqui, só um exemplo, né? Parte de uma primeira premissa, a primeira premissa, a segunda, a conclusão, mas para vocês terem uma noção, né? Do que seja uma inferência dedutiva. Você parte de uma totalidade para uma particularidade, certo? Então, ó, todo homem é falível. Parte de uma totalidade para o particular. Que seria isso aqui, tá? Porque na hora de organizar, faltou aqui a setinha, tá? Que seria isso aqui, ó. Certa, tá? Parte-se de uma totalidade para uma particularidade. Do geral para o particular. Que é o que caracteriza, o que caracteriza, o chamado texto dedutivo. Então, minha gente, isso aqui também é importante, por quê? Às vezes, há questão elaborada em cima disso, da estruturação do texto. E fazem-se essas afirmações nas opções. O texto é de caráter dedutivo. Texto, indutivo. Então, vamos lá, vamos ter a noção do que vem a ser isso. Então, o dedutivo é quando parte do geral para o particular, ou seja, da tese, da ideia maior, para os argumentos. Ok? Todo homem é falível. A ideia é maior. Total. Os cientistas são homens. Agora vem os argumentos. Conclusão. Logo, os cientistas são falíveis. É entendido? Então, é do total, né? Do geral, de uma totalidade geral, para o particular. Então, isso é que caracteriza o texto dedutivo. Já a inferência indutiva, por exemplo, um texto que tem essa característica indutiva, observação direta ou indireta, né? Seja uma amostragem, uma crença dos fatos. Então, você tem, nesse caso, essa observação direta ou indireta dos fatos, você parte do particular, é ou não é? Observação direta, indireta das crenças, seja uma amostragem, seja a crença, enfim. É ou não é? Você parte de uma observação direta ou indireta dos fatos para uma totalidade, para o geral. Ou seja, X morreu e era ser humano, isso é fato. Y morreu e era ser humano, fato. W morreu e era ser humano, fato. Conclusão. Todos os seres humanos morrem. Então, aqui você já tem a inferência indutiva, ou seja, uma estrutura de texto indutivo, que ele vem do particular para o geral. Ok? Então, essa informação também é importante. Às vezes, a questão trata simplesmente disso, né? A estruturação, o texto dedutivo, o texto indutivo, então, vejam se vem da ideia geral para os argumentos, para o particular, ou o contrário, do particular, dos argumentos, para a ideia maior, o geral. Certo? Inferência subentendida. Isso aqui a gente coloca já que, né, a teoria, a finalidade é trazer um materialzinho mais ou menos organizado e arrumado para vocês. É difícil aparecer isso em prova, tá? Muito difícil. Mas, existe a tal da inferência subentendida, que nós vimos lá, a inferência pressuposta, né? O método dedutivo, indutivo, está lá pressuposta. Agora, existe também a chamada inferência subentendida. É utilizada argumentativamente quando se diz alguma coisa sem se comprometer, pois apenas sugere, diz sem dizer, está ligada à situação de comunicação em que o ato de fala é produzido. Exemplozinho simples. Vamos à praia? Está ventando. Conteúdo implícito. Não, não vamos à praia. Certo? Então, aí, você diz sem dizer, sim ou não. Esse está ventando, eu vou deduzir, né, de que não. Nós não vamos. Certo? Mas, não se compromete. Não há comprometimento. No subentendido, fundamentalmente, é você dizer alguma coisa sem se comprometer. Algo perimptório, né, decisivo. Não, sim, está ventando, quer dizer, será que vamos ou não vamos? Está ventando, logo, o normal é não irmos, né? Então, a inferência subentendida, que é também um caso que, às vezes, a pessoa estranha, porque, poxa, mas isso não está no texto, mas eu posso bem entender. É um implícito ali, certo? É uma situação, uma afirmação sem se comprometer. Correto? Então, está aí. E os erros recorrentes em questões de interpretação de texto. Então, vamos lá, que isso é importante. A extrapolação, excessos na interpretação. Olha aí o que foi dito. Devemos analisar o que está expressamente no texto. A essência dos vocábulos, suas influências, e não ir além do que o texto afirma. Tirar conclusões pessoais, é o tal do envolvimento com o texto. O que caracteriza abandono do que se lê. Certo? Então, por exemplo, olha aqui. Marido de mulher feia, detesta feriado. Então, vamos lá. Possíveis inferências. Algumas mulheres feias se casam. Sim, marido de mulher feia. Então, se é marido, é uma inferência. Feriado é dia em que não se trabalha. Sim, detesta feriado, porque feriado não se trabalha. Quer dizer, fica em casa. Então, é uma inferência. Viver com mulher feia não é agradável. Ele detesta, olha a palavra, detesta feriado. Então, eu posso inferir isso. Marido de mulher feia gosta de ficar fora de casa. Ele detesta feriado. Ou seja, no feriado você fica em casa. Então, uma inferência é que ele gosta de ficar fora de casa. Estão entendendo? É um exemplozinho simples. É uma frasezinha que... Isso aí é uma frase que já apareceu no concurso. E um ótimo exemplo para a gente trabalhar as inferências. Ou seja, isso não está no texto, não é? Mas nós podemos chegar a uma conclusão. Claro que isso aqui a gente detecta com uma certa tranquilidade. Às vezes, numa outra questão, a gente não vê isso muito. Mas como quase tudo na vida, como as próprias questões gramaticais. Nada como a experiência. Por isso, minha gente, que eu acho importante na compreensão, curso de compreensão e interpretação, é a gente ter essa noção, essa parte teórica. Saber que isso existe. Porque senão a gente vai continuar questionando, achando que as questões não são bem elaboradas. E são. Então, essa parte teórica é importante por isso. Entendido? Então, tudo isso é possível inferência. Não está no texto diretamente, mas a gente pode chegar a essas conclusões. Agora, extrapolação. Porque é isso a que se quer chegar. Maris de mulher feia tem amante. Bom, aí já é a tal da generalização excessiva. Que nessas extrapolações, às vezes, a gente vê muito isso, né? Uma generalização excessiva, né? Uma afirmação em que eu não tenho informações no texto para chegar a essa conclusão. Maris de mulher feia tem amante? Bom, aí, não sei. Eu, eu, eu posso pensar assim. Poxa, mas se é mulher feia, não. Mas o cara que tem, a pessoa que tem mulher feia, ela tem amante. Mas isso é um pensamento meu. Agora, no texto, não há nenhum indício para isso, para se chegar a essa conclusão. Ok? Extrapolação. As falácias, que são os erros de argumentação. Raciocínio falso que simula veracidade. Por exemplo, essas próprias generalizações excessivas, né? Então, às vezes, a gente observa isso em algumas argumentações. E a pessoa que elabora habilidosamente, ela observa que numa passagem ali, uma generalização excessiva, ela elabora uma questão em cima disso. Certo? Então, são os raciocínios falsos, né? Que simulam veracidade. Troca, por exemplo, troca de relação de causa e efeito, ou sua relação defeituosa. Que é o que a gente vai ver aqui já já. Tá? Então, às vezes, né? Aparece no texto um argumento que o autor usa e ele pensou numa relação de causa e efeito. Só que, no texto, ele vai lá e inverte essa relação. Que era a causa, ele colocou como efeito e vice-versa. É claro que isso é raro aparecer. Mas, mais uma vez, quando a questão é bem elaborada, ele, quem, o examinador, se ele pega um texto em que haja esse argumento, essa troca, ele vai lá e elabora uma questão em cima disso. É difícil. Mais uma vez, é difícil. Em geral, esses textos em prova são textos bem elaborados, bem redigidos. A pessoa que escreve sabe o que está fazendo. Mas, às vezes, pode acontecer. A pessoa pensa alguma coisa, distraiu no momento e inverteu. A pessoa que elabora, o examinador, observou aquilo e elaborou uma questão em cima desse trecho em que houve uma falácia. Houve uma troca da relação de causa e efeito. Simplificação exagerada ou generalização excessiva. Então, também ele pode partir de alguma afirmação feita no texto em que havia uma simplificação exagerada, uma generalização excessiva e traz isso para a questão. Dedução falsa. Uma das condições do silogismo não é respeitada. Por exemplo, como nós vimos naquela passagem, olha aqui. Por exemplo, todo homem é falível. Isso aqui é fato, né, gente? Certo? Isso é fato. Agora, por exemplo, uma das condições do silogismo não é respeitada. Então, você coloca, por exemplo, toda pessoa que mora na favela é ladrão, por exemplo. Às vezes, essas bobagens que a gente ouve por aí. Olha, uma das condições do silogismo não é respeitada, porque isso não é fato. Agora, dizer que todo ser humano, todo homem, é falível, isso é fato. Ok? Então, se uma dessas condições não é respeitada, evidentemente, que há um erro de raciocínio. Essa observação 3 que é importantíssima. Deixar-se levar pelas informações acessórias quando o comando da questão fala do da essencial. Então, tem que estar atento a isso e, às vezes, a gente se deixa levar pelo argumento usado pelo autor. Agora, é um argumento, logicamente, para uma ideia maior. Pelo tópico, a gente está desenvolvendo um tópico frasal, que é a ideia maior. Então, o que é essencial, o que é acessório. Ok? Separar isso. até a próxima... Obrigado.